A Polícia Federal concluiu os exames periciais nos remanescentes humanos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips. Os corpos vão ser entregues hoje às famílias. Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo pra gente. Oi Glauco, bom dia. Bom dia Renata e bom dia a todos, né, isso mesmo, né. A Polícia Federal informou ontem à noite que os corpos de Dom e Bruno serão entregues às famílias ainda hoje. Eles serão transportados de avião aos seus destinos com decolagem prevista às duas horas da tarde aqui do aeroporto de Brasília. Sobre a conclusão da perícia, Renata, segundo a APF, as amostras biológicas apontaram a presença de dois perfis genéticos distintos dos restos mortais encontrados durante as buscas lá no Vale do Javari. Esses perfis levaram à identificação do jornalista e do indigenista. No entanto, os trabalhos dos peritos do Instituto Nacional de Criminalística continuam, né, mas agora voltados aí para análise de vestígios diversos do caso. Os investigadores apuram a participação de oito pessoas no crime. Três delas já estão presas. Nós vamos relembrar agora como foi a atuação do governo federal e dos órgãos de segurança durante a operação de busca. O desaparecimento da dupla, ocorrido no dia 5 de junho, foi divulgado no dia seguinte, 6 de junho. O governo federal iniciou a operação de busca e resgate com o Exército, Marinha, Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública e FUNAI. Em 8 de junho, o primeiro suspeito, Amarildo da Costa de Oliveira, foi preso. Seu irmão, Ozenay da Costa de Oliveira, também foi preso em seguida, no dia 14 de junho. A Polícia Federal confirmou a identificação de material biológico de Dom Philips na última sexta-feira, dia 17. No dia seguinte, foi confirmado o material biológico de Bruno Pereira e o terceiro suspeito foi preso, Jefferson da Silva Lima. A embarcação das vítimas foi encontrada no último domingo. Todo esse trabalho foi realizado com buscas diárias numa área de 26 quilômetros quadrados, o equivalente a mais de 3 mil campos de futebol. 302 profissionais participaram do esforço federal, além do efetivo de apoio das forças de segurança estaduais e dos voluntários indígenas. As buscas contaram com helicópteros, viaturas, embarcações, balsas e drones. E as investigações, para esclarecer completamente o caso, continuam. E as investigações, para esclarecer completamente o caso, continuam.